Olha, o Objetivo foi muito importante pra mim, não só profissionalmente, porque eu consegui chegar onde eu sempre quis, né? Mas também pessoalmente, porque aqui no Objetivo você se sente amado, você se sente querido, você não é só mais um, entendeu? E nessa situação que a gente se encontra de pré, de pressão, a gente só quer isso, a gente quer gente que olha pra você e diz Ah, você vai conseguir, vai dar certo e você se sente muito, muito protegido, você se sente amparado, entendeu? O Objetivo foi excelente pra mim, só tenho a agradecer. Indico pra todo mundo que tiver essa vontade, que quiser medicina, gente, aqui é o lugar de verdade. Eu confesso que eu não acreditei, na hora que eu corrigi, eu, gente, tá certo isso aqui, eu corrigi cinco vezes, eu olhava, eu, mãe, tá certo, ela, tá, minha filha, a gente pulava e comemorava. Gente, olha, não tem, eu poderia passar o dia inteiro tentando dizer o que é que eu senti e não conseguiria, jamais. É muito, é único, entendeu? O sentimento é único, é especial demais. Daqui pra frente eu só tenho a agradecer e pedir a Deus que me guie pelo melhor caminho, que eu consiga ser a melhor na minha profissão, que eu consiga levar isso da melhor forma possível, sabe? Com o coração, poder ajudar, salvar vidas, meu sonho sempre foi, sempre foi. Obrigado. 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 Obrigado.